Porra, maricássia, achei que você não vinha mais, maricássia. Nossa, tá atrasadinha, né? Você vai querer copir do seu cabelo, então? Sim, eu já tava com as coisas tudo prontas. Você sempre se atrasa, né? Deve ser do seu signo. Mas tudo bem. Não tem problema, não, não tô nervoso. É porque eu queria começar a pintar seu cabelo logo. Eu quero experimentar essa nova técnica. Tá preparada? Seu cabelo tá lindo, mas ele vai ficar mais lindo ainda. Você sabe disso, né, Maricláudia? Maricláudia, não. Maricássia. Você sabe disso, né, Maricássia? Então, tá. Como você já veio com o cabelo lavado, que eu te pedi letinho, tá? Então, agora eu vou começar a dar uma penteada. Depois eu vou separar, mexa por mexa e tal. E aí a gente vai começar a pintar, tá? Então, deixa eu começar a escova, que eu vou pentear, né? Vou pegar a escova. Aqui. Ai, perfeito. Nossa, tá muito sedoso, tá muito bom de trabalhar com ele. Aqui. Aqui. Lado. Você até escova também, né? Maricássia, você... Nossa, você facilitou o meu trabalho. Aqui. Sim, vai ficar muito bonito daquele jeito que a gente viu na foto lá. Vamos tentar fazer, né? Mas eu treinei bastante. Então, você é a primeira pessoa, de fato, que eu vou fazer, mas vai dar tudo certo. Já bem escovado aqui. Bem escovado, bem escovado, bem escovado, bem escovado. Aqui. Perfeito, tá bem escovado. Agora é a hora de separar as mechas. E agora sim, eu vou com o pente aqui, dividir, puxar a mecha e usar o grampo aqui. Perfeito. Então, essa outra mecha vai pegar. Aqui, perfeito. A outra mecha aqui. Perfeito. Aqui em cima. Perfeito. Aqui atrás. Perfeito. Aqui. Perfeito. Aqui. Falta só mais uma aqui embaixo. Aqui. Ok. Nossa, você tá muito linda assim, toda. Voltou essa mechinha em cima, né? Tem que separar bem. Tem que separar bem. Tem que fazer um trabalho bem feito, né? A parte da separação é essencial pra que a coloração do cabelo pegue em todas as partes e não dê problema. Se não der problema, imagina você com uma falha. Não dá certo, não dá certo. Agora, vou passar o produto aqui. Isso aqui com o potinho. Onde eu vou mexer a tinta. Deixa eu espalhar a tinta aqui. A tinta agora vem diferente, né? Ok. Aqui. Perfeito. Agora, vou mexer bastante a tinta aqui. Não, demora um pouco pra pegar a coloração, né? Tem que mexer bastante. Tem que mexer bastante a tinta aqui. Tem que mexer bastante a tinta aqui. Tem que mexer bastante a tinta aqui. Tá quase, tá quase. Calma, paciência. Então, a gente vai dormir. e ela vai começar a reagir no seu cabelo e não é muito bom ok agora vou pegar o pincelzinho que eu vou passar ok agora vou começar a passar nas mechas, tá? aqui vou começar por essa daqui ok 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 o pincel a pincel painting Vamos passar aqui, vamos passar aqui. Maricase, vira um pouco a cabeça, isso. Vamos passar aqui, vamos passar aqui. Vamos passar aqui, vamos passar aqui. Vamos ver... Vou botar bem pouquinho aqui em cima só, pra finalizar. Quase, quase. Vai ficar bonita. Não, não, você já é bonita, só vai ficar mais bonita. Pronto, sobrou um restinho, mas não tem problema. Agora a gente vai esperar um pouco, pra depois lavar né, tirar o excesso e ficar só a coloração. Então, essa parte foi concluída. Concluída. Pra lavar, a gente vai lavar com shampoo e depois a gente passa o condicionador. Então, vamos lá. 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 Só o shampoo a gente vai molhar e tirar o excesso todo. E pra isso tem a mangueirinha mais bem, né? Deixa eu pegar ela aqui. Liguei. Ó, aguinha gostosa. Tá fresquinha. Então, primeiro deixa eu tirar as piranhas que eu esqueci aqui. Uma ou duas. Essa aqui, essa aqui. Essa aqui, essa aqui. Pronto. Essa aqui, tem uma estrada muito Chris. Tá pesada boa. O que é isso? Ok O que é isso? Eu vou fazer isso aqui Befei. Befei, desliga. Olha como um pouco de shampoo. Deixa eu botar aqui no seu cabelo aqui na parte de cima agora, perfeito, agora vou mexer bastante, fazer bastante espuma pra tirar o dor do produto, na verdade o produto vai sair quando a gente jogar água novamente, né, mas, aqui ó, já chacoa bastante, você tem essa espuma, espuma depois a gente entra com o condom, já não toma o seu cabelo ficar bem macio Perfeito, deixa eu lavar Fiquei Aqui Vamos olhar tudo aqui pra lavar, né, pra tirar tudo Relaxante, né, você não vai dormir, tô brincando, se quiser dormir pode dormir, deixa eu Coloca um cinto na cadeira aí, você não cai Eu acho que você é um produto que já tá, já não aguento a pintura, agora a gente vai passar um congenador Aqui, perfeito Vamos passar um congenador Vamos lá Cheiroso Cheiroso, né, muito cheiroso Vamos passar um congenador então aqui Por trás Aqui também Certo Muito bem Agora Passei por tudo Vamos esperar um pouquinho, bem pouquinho e eu já ligo a água Depois que eu ligar a água Aí eu vou secar E a gente vai escovar Vamos lá Vamos lá Liguei aqui Tirar aqui tudo Já não pegou a cor, já, já pegou Não tem que pegar nesse não depois, porque o processo deu errado, mas deu certo Maravilha Pronto, tiramos todos os produtos, tudo, 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 seu cabelo tá limpo Agora, você tá parecendo um pinto molhado, eu vou secar tudo, todo seu cabelo, vai ficar sequinho, sequinho, bem sequinho, 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 sequinho Pra isso eu trouxe a toalha, obviamente, secador, no processo da pintura não é muito bom, reage e dá problema Então, eu vou secar tudo, ó Aqui Aqui Perfeito Vamos secar tudo Seca tudo Mais, 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 secar tudo mais, tenta deixar bem seco, né? Tá quase, tá quase seco Tá quase seco Vamos secar. Mais, 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 secar. Tem que deixar bem seco né? Tá bom Sei que você ia gostar É como se fosse uma massagem praticamente Pronto, tá bem sequinho Agora vamos escovar e finalizar Vamos lá então, vamos escovar Deixa bem sucoitinho, escova Oh meu Deus, ficou muito linda Maricácia, tudo da outra mulher Essa cor do cabelo te valorizou Passou de um real pra dois Obrigado, passou de cinquenta Pra infinitos reais Reais não, dólares Olha a cor desse cabelo Mulher Nossa Maravilha Tá escovado Tá cheiroso Esse shampoo e condicionador são muito bons Tá lindo A cor Eu gostei demais Gostei demais, gostei demais Tem certeza que você vai gostar Olha no espelho agora Olha Olha no espelho Eu falei pra você que você ficou Meu Deus Que gata, 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 gata Então, dorme bem Maricácia Quando você precisar de manutenção na pintura Porque começa depois de um tempo, né Eu acho que você deveria refazer essa pintura Tá sempre aqui no salão renovando Me dando dinheiro e ficando bonita, né Então tá bom Se cuida e cuidado aí as paqueras Que agora todo mundo vai te querer Tchau Tchau